Olá, eu sou Bernardo Caio Nunes de Oliveira Lima, sou estudante do programa de pós-graduação do Embaixado Federal de Pernambuco e sou o apresentador deste artigo, simulador de um lock-in digital para aplicações em detecção harmônica de linhas de absorção. O orientador é o professor Eduardo Fontana. Então nós vamos seguir este roteiro. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o sistema sensor, o WMS e o amplificador lock-in, o porquê do amplificador lock-in. Vou mostrar o algoritmo desenvolvido, o algoritmo que simula o amplificador lock-in, mostrar os resultados obtidos e comentar sobre os trabalhos futuros. Bom, o sistema que nós estamos desenvolvendo é um sistema de detecção de gases dissolvidos em óleo de transformador. Os transformadores em condições normais, eles não apresentam gases dissolvidos no óleo isolante que há dentro do próprio transformador. Se houver gás dissolvido no óleo, isso significa que o transformador pode apresentar algum defeito, pode vir a apresentar ou estar prestes a apresentar algum defeito. Então a ideia do sensor é identificar quando há a presença de gás para evitar a falha e evitar que se desfile, por exemplo, uma substação e tenha impedimento de fornecimento de energia para uma cidade, por exemplo. Então a ideia do sensor é identificar gases dissolvidos no óleo isolante do transformador para antecipar o diagnóstico de falha. Então, o sistema sensor é composto por uma célula espectrométrica que está acoplada ao transformador, trechos de fibra óptica, fotodetector, um laser DFB, um controlador do laser, um computador e o amplificador lock-in, que é um dos pontos principais desse trabalho. O sensor, ele funciona baseado no princípio de Pierre Lambert, ou seja, o laser emite um fecho de luz que passa pela célula espectrométrica e é recebido no fotodetector. Se houver alguma absorção dessa luz dentro dessa célula, energia, isso indica que há a presença de um gás. Esse é o princípio. Mas, para que isso ocorra, o comprimento de onda do fecho de luz emitido pelo laser deve coincidir com a linha de absorção do gás presente na célula. Os principais gases do transformador do óleo, os principais gases gerados no óleo do transformador, eles possuem uma forte absorção entre 2 e 5 micrômetros de comprimento de onda. Mas, acontece que nessa faixa espectral, não é comum, não é fácil encontrar componentes ópticos como laser, fotodetector, fibras. Então, no nosso sistema sensor, a gente decidiu usar componentes que são amplamente comercializados, que estão numa faixa do infravermelho próximo. O problema, neste caso, é que as linhas de absorção dos gases de interesse para análise são linhas de absorção fracas, bem mais fracas do que naquele outro espectro de 2 a 5 micrômetros. Então, para que seja possível identificar, detectar concentrações pequenas, pequenas desses gases, a gente deve fazer o uso da técnica da detecção harmônica do espectro ou WMS, espectroscopia de modulação de comprimento de onda, também chamada assim. Esta técnica, ela precisa do amplificador LOCKIN. O amplificador LOCKIN é um componente essencial para esta técnica. Aqui nós temos a imagem do amplificador LOCKIN e um diatrama que resume o funcionamento dele. Nós temos aqui o gerador de onda sinoidal, que gera um sinal de referência. referência. Esse sinal de referência modula o experimento externo e também serve como um fator nesse bloco multiplicador de cima e nesse bloco multiplicador de embaixo. Então, ocorre a multiplicação e filtragem do sinal aqui e ocorre a multiplicação e filtragem do sinal aqui embaixo. Nas saídas nós temos o sinal VA e o sinal VB. Neste slide está mais detalhado esta operação. Nós temos aqui os dois blocos multiplicadores. Neste bloco multiplicador a gente multiplica o sinal de referência defasado de 90 graus com o sinal de entrada. Ou seja, nós teremos aqui um sinal cosseno vezes um sinal seno vezes um sinal cosseno. E o resultado aqui será essa expressão aqui. VB é igual um valor vezes uma parcela que não depende da frequência, só depende da diferença entre os ângulos do sinal de entrada e do sinal de referência. E uma parcela que depende da frequência e tem o dobro, percebam que tem o dobro da frequência do sinal de entrada. E da mesma maneira aqui em cima, sendo que aqui em cima nesse multiplicador será cosseno vezes cosseno. Então aqui, após esse bloco multiplicador nós teremos essa expressão aqui. Um sinal também que é proporcional ao sinal de entrada. Há uma componente DC, componente que não depende da frequência, e uma componente que depende da frequência. E possui o dobro da frequência do sinal de entrada. Percebam que nós estamos considerando aqui que ωs é igual a ωr. Esse é um dos fundamentos do amplificador Lock-in. A frequência do sinal de referência deve ser igual à frequência do sinal que você deseja analisar. Então, após passar por esses blocos de filtro, o filtro passa baixa, nós teremos aqui um sinal VA, que é proporcional ao sinal de entrada e ao ângulo Φ, que é justamente a diferença de fase entre os sinais de entrada e de referência. E aqui é a mesma coisa. A única diferença aqui é que aqui é o seno do ângulo e aqui em cima é o cosseno do ângulo. Esses dois sinais, VA e VB, eles podem nos fornecer a magnitude e a fase do sinal de entrada. Esses valores aqui são referentes ao sinal de entrada VI. É importante a gente entender corretamente o funcionamento do Lock-in porque é isso que a gente vai simular. E aqui está o algoritmo. Esse algoritmo simula uma varredura no comprimento de onda do laser. Esse laser é controlado por corrente, o laser DFB. Então, a gente altera o comprimento de onda que está sendo emitido pelo laser, alterando o valor da corrente de injeção. Então, aqui a gente inicia com uma corrente de 32 mA e vai até uma corrente de 62 mA. Em cada etapa dessa, para cada valor de corrente, a operação aqui é a seguinte. Essa corrente fixa, que é um valor fixo, um valor DC, ela vai ser modulada, vai ser transformada em um sinal senoidal discreto. E cada ponto desse sinal senoidal vai ser multiplicado pela função de transferência da célula. O resultado dessa multiplicação será um sinal que vai possuir componentes harmônicas. Esse sinal a gente armazena no vetor SOUT. Esse incremento aqui, T igual a T mais T sobre N, ele só está determinando aqui a quantidade de pontos que esse sinal discreto vai ter. No nosso caso aqui deste algoritmo, são 250 pontos por período. Então, após completar um período, um período do sinal modulado e atravessado na célula espectrométrica, ou seja, multiplicado pela função de transferência, a gente faz o processamento LOCKIN desse sinal. O processamento LOCKIN é exatamente como nós mostramos no slide anterior. Eu vou pegar esse sinal que está armazenado em SOUT e multiplicar por um seno e por um cosseno. A questão aqui, o ponto importante a ser observado, é que como nós estamos interessados no segundo harmônico, nesse bloco de processamento LOCKIN, esse sinal de referência vai ser um sinal com frequência 2 Ômega. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai eliminar qualquer componente de sinal que tenha uma frequência diferente de 2 Ômega. Então, a gente vai ter só o segundo harmônico, que é o sinal que nos interessa. Então, a gente armazena esse segundo harmônico em um vetor. Faz essas próximas etapas aqui só para o algoritmo funcionar corretamente. E por último, a gente dá um incremento, um pequeno incremento na corrente DC. Percebam aqui, começou com 32 mA. Faz todo o processo. Passa pela função transferência. Faz o processamento LOCKIN. Incrementa a corrente DC em 0,25 A. Ou seja, ela vai para 32,25 A e repete todo o processo. Isso de 32 A até 62 mA. Quando eu terminar todo esse processo, os sinais são filtrados com o filtro média móvel. Só para haver um tratamento para diminuir a influência do ruído branco. Que foi acionado no sistema aqui. O ruído branco. Então, esses foram os resultados obtidos. O sinal ideal que a gente iria obter se não houvesse ruído. Seria dessa forma aqui. O sinal de transmitância. A absorção máxima ocorreu nesse ponto aqui. 1568,035 mm. Que é referente ao gás monóxido de carbono. Que foi o gás usado para a simulação deste artigo. E aqui é o sinal do segundo harmônico. O módulo do segundo harmônico. Ele tem esse jeitão assim. E a gente percebe que o pico coincide com o comprimento de onda de maior absorção. Então, o módulo do segundo harmônico é o sinal que a gente está interessado. O pico dele coincide com o comprimento de onda. Onde ocorreu a maior absorção. Aqui é o sinal de transmitância. Que a gente obteve com o ruído. E aqui, esse mesmo sinal. Passado por um filtro de média móvel. Só para diminuir a influência do ruído branco. Percebam que também é o mesmo comprimento de onda. E aqui é o sinal do segundo harmônico. Que é o sinal que a gente estava interessado. A gente obteve o sinal. Percebam que o ruído branco já influenciou bem menos. É a mesma intensidade de ruído. Conferente ao ruído simulado. Foi 1% do sinal de entrada. E a mesma intensidade de ruído. O sinal de segundo harmônico sofreu bem menos. E a gente, no mesmo comprimento de onda aqui. Conseguiu obter o sinal de segundo harmônico. Que era exatamente a proposta desse artigo. Dessa simulação. E quanto aos trabalhos futuros. Nós estamos desenvolvendo um módulo de aquisição. Capaz de controlar 5 lasers. Com amplificador Locky. Dedicado. Usando um Raspberry. Ou um Peek. A gente. Vai tentar tirar aquele transformador Locky. E usar um. Mais barato de baixo custo. Que a gente mesmo está desenvolvendo. E a ideia de ter 5 lasers. É para conseguir. Detectar 5 gases diferentes. Cada laser. Vai ter um comprimento de onda específico. Referente. A linha de absorção de um gás. Então. É isso. Até logo. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau.